Bom, então vou falar um pouquinho e aí só para a gente entender as funções de cada de cada meditação, né? A primeira a gente, o fato de a gente manter concentrado manter presente naquilo que a gente está fazendo isso nos ajuda hoje já está comprovado cientificamente, né? essa agitação toda que a gente tem de pensamentos e de não querer parar de ter que estar fazendo coisas o tempo inteiro isso já é um sofrimento isso é uma aflição a gente nunca agora com a meditação com a ciência contemplativa está mostrando isso o quanto isso já deixa a gente estressado e outras doenças mas agora a gente está vendo isso devido a ao grau muito alto então o fato da respiração o fato disso só o fato da gente estar presente já diminui um sofrimento uma aflição e realmente se a gente pensar que é um do maior antídoto para a nossa ansiedade porque o fato de você estar presente a ansiedade vem de algo que não aconteceu de algo que a gente queira que aconteça então não é no presente ou está no passado ou está no futuro os nossos medos é uma é uma projeção que não existe é algo que não está direto com a realidade então quando a gente está presente a gente aí está praticando a é cuidando da nossa ansiedade cuidando de uma de um cansaço cuidando do nosso estresse o que é muito importante a gente saber que a gente sempre fala é que assim muito é se traz a respiração em si né mas o que é importante o que a gente está fazendo aqui é a atenção é a presença a a a respiração ela só é um objeto ela só é uma uma escolha que a gente faz ah eu quero permanecer na minha respiração mas é o que a gente fala se você tiver algum objeto externo ele é melhor que ele não se mova melhor não que não se mova porque isso já cria apesar de sutilmente por isso que a gente não usa a vela no nosso caso né pra algumas pessoas é mais difícil mas por exemplo a gente não usa música pra a gente meditar porque querendo ou não isso é uma forma de extração uma forma de não 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 está presente realmente a não ser que você consiga estar presente na música ouvindo a música todo objeto vargue né mas você tem que estar muito atento de que você está é prestando atenção na música e não divagando com a música a música né é uma forma de relacionamento que tem um benefício de se fazer mas não no nosso caso no nosso caso a gente quer estar treinando a nossa mente aqui moldando a nossa mente pra ela estar presente pra ela estar no lugar então esse é um dos objetivos e quando a gente faz isso né como a gente aquilo que eu falei não precisa nem brigar e não precisa nem a gente nem seguir os pensamentos ou tudo a quantidade de coisas que surgem a gente vai criando essa habilidade e fortaleza das nossas escolhas tipo é o que a gente está fazendo ao treinar a concentração a gente está querendo escolher o melhor pra gente escolher o melhor do outro assim é aqui que eu quero ficar eu não quero ficar pulando e sem sem eu ter esse controle sem eu ter esse domínio então cada vez que a gente retorna cada vez que a gente fica a gente está conseguindo fazer essa escolha mas pode ser na respiração no abdômen pode ser nas narinas pode ser num objeto uma pedra nada que bem isso que cria muita distração pra você e a gente aqui quem faz as práticas é um momento muito importante da gente manter a nossa visualização a gente está treinando as duas coisas a gente está treinando a mente estável e a familiarização com a imagem de Buda que você tiver então mas só pra entender a função assim como é importante e bom então essa é a primeira parte a segunda parte que é a prática de Tom Lane porque nem sempre só essa observação só essa parada vai fazer a gente ter transformações aqui faz a gente se distanciar não se envolver fazer essas escolhas eu não preciso mais acreditar isso que é importante na concentração na atenção plena a gente não precisa acreditar em tudo que surge na nossa mente a gente pode a gente não precisa se identificar principalmente as coisas que a gente quer transformar o que a gente quer deixar de fazer então deixa vem e vai sabe não se identifica não cola não gruda mais e é isso que a gente consegue fazer escolhendo um objeto para a gente permanecer e o restante nada importa vem e vai vem e vai e a segunda a gente pode falando da doença da dificuldade da dor que a gente tem é lógico que a gente pode da mesma forma permanecer às vezes na dor ali ou na nossa respiração e deixar a dor passar tentar não se de novo tentar não se identificar com a dor daquela forma ou não com a dor em si a dor existe dificuldade existe mas tentar se desgrudar dos comentários sobre a dor dos comentários sobre a doença isso na verdade traz mais sofrimento do que às vezes a própria situação então também dá para utilizar disso mas aqui a gente usou a prática de Tom Lenn que é transformar que um dos um dos grandes sofrimentos nossos também é como a gente vê as coisas quando eu estou doente quando eu assim quando tudo é muito centrado nesse eu e porque comigo e eu isso e a minha dificuldade esse sofrimento ele ele só amplifica quando a gente já traz um grupo de pessoas ou uma pessoa que tem o mesmo a gente já amplia um pouco a nossa mente já amplia um pouco esse sofrimento mesmo de medo e de tensão então e essa forma ela é muito transformadora sabe essa forma da respiração da gente utilizar ela é muito transformadora e por que que existe essa pedra dura porque a gente considera isso tudo muito sólido a gente considera o nosso sofrimento esse nosso eu que nada é mutável que nada a gente acredita em todas as nossas aflições então o fato de utilizar quando a gente quebra a gente está acreditando na nossa transformação a gente está acreditando nessa mudança da mente que é possível então é e aí sim a partir dessa essa quebra dessa mudança a gente consegue agir de outra forma aí a gente consegue a gente tem esse poder de realização a gente não está preso às nossas ideias sobre nós mesmos e sobre o outro então a gente toma e essa 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 prática a gente pode fazer o tempo inteiro muitas das vezes a gente se sente impotente né assim as coisas estão acontecendo no mundo ou as pessoas a gente faz porque vai ser a partir desse movimento que uma hora a gente tem a coragem a gente vai ter os recursos a gente vai ter é pra fazer essa realmente agir dessa forma e agir de uma forma espontânea é um pouco isso que o